Olá, ministros de Estado acompanham o presidente Lula em visita a Portugal, onde já foram firmados 13 acordos em diversas áreas. Hoje, em Lisboa, durante conversa com a imprensa, o ministro da Educação, Luiz Santana, destacou avanços na cooperação entre os dois países no setor. Entre eles, a concessão de equivalência do currículo escolar para estudantes brasileiros e portugueses. Vamos conferir. Primeiro, eu queria reforçar um pouco a importância do acordo de ontem. Primeiro, essa equivalência da habilitação do ensino fundamental, ensino médio do Brasil e aqui ensino básico e ensino secundário. Isso era um desejo, já de alguns anos, que vinha sendo tratado entre o Brasil e Portugal. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos mais de 5 mil processos na embaixada, o embaixador também do Brasil aqui em Portugal fez um esforço, juntamente ao Itamaraty, para que a gente pudesse assinar esse acordo ontem. E isso vai beneficiar milhares de brasileiros, como também portugueses no Brasil. E não só pessoas que, famílias que vêm para Portugal, portugueses que vão para o Brasil e seus filhos precisam concluir o ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio, como também o acesso, facilitará o acesso às universidades. Vocês terem uma ideia, nós temos aqui em Portugal cerca de 19 mil pessoas nas universidades portuguesas brasileiras. Então, esse para nós foi um importante acordo firmado ontem aqui entre os dois países. E acho que foi um avanço importante, como também a escola portuguesa em São Paulo. Esse era um desejo do governo português. O prédio já tinha sido doado pelo governo de São Paulo desde 2017. Desde 2014, se procurava fazer essa parceria. E ontem a gente teve a oportunidade também de fazer esse pacto ontem aqui na Cimeira. Em relação a esses temas, ontem também foi assinado uma série de acordos em relação à questão dos direitos humanos e em relação à proteção de pessoas com deficiência. Nós temos que combater qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de xenofobia, qualquer ato contra qualquer cidadão brasileiro ou português. E, portanto, o governo do presidente Lula tem sido colocado fortemente no combate a essas ações, não só no nosso país, como também o Brasil voltou ao cenário internacional. O presidente Lula tem feito questão de viajar ao mundo. O primeiro país que ele visita na Europa é Portugal, que irá também essa semana à Espanha. É um governo que criou vários ministérios importantes, o Ministério de Direitos Humanos, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério das Mulheres, o Ministério dos povos indígenas, né? Demonstrar a importância de olhar para todos e todas, não só no nosso país, mas também esse é o discurso, essa é a mensagem que ele quer levar para o mundo inteiro. O senhor pode falar um pouco mais a respeito desses cinco processos? Porque quais processos são esses? São processos... São processos que estudam pessoas que pedem a habilitação dos diplomas, de certificação dos cursos de ensino médio, ensino fundamental, aqui em Portugal. E isso havia... com esse acordo vai desburocratizar, vai facilitar essa habilitação. E nós tínhamos, segundo o próprio embaixador, cinco mil processos, né? Vamos dizer assim, emperrados ou em processo de tramitação na embaixada aqui no país. Então, isso vai ajudar a facilitar a vida dessas pessoas que moram aqui em Portugal, como também de portugueses que moram no Brasil, na hora do reconhecimento dos diplomas, ou não só para continuar, terminar o ensino fundamental, o ensino médio, no caso do Brasil e aqui no caso o ensino básico, ensino secundário, mas também o acesso à universidade. Você terá logo a facilidade do reconhecimento do seu diploma. É automático? Sim, é justamente essa pergunta, porque o documento não deixa exatamente claro o que vai mudar. A etapa da embaixada vai ser eliminada, vai ser automática... Acho que é o meu, desculpe. O senhor poderia explicar mais detalhadamente como... É claro que passará pela validação, tanto das embaixadas, mas o processo vai desburocratizar e vai facilitar esse reconhecimento, ser mais rápido. Como? Exatamente como? O que muda? Nós sabemos como é o processo atualmente. Não, hoje há uma série de processos... Pedir a nota... Pedir a nota, o reconhecimento... Como vai ser agora? O processo vai ser mais rápido, porque a equivalência... Os anos de equivalência... Tem até no acordo, tem os anos que significa quais são os anos do ensino fundamental, porque no Brasil é o ensino fundamental. Então, a sequência dos anos que você realizou no Brasil vai ser equivalente aqui. Então, se você já cursou o primeiro, o segundo e já foi, vamos ver se é aprovado no Brasil, automaticamente você será aprovado aqui também em Portugal. Então, de acordo com a equivalência automática... Mas a pessoa vai ter que ir até a embaixada? Claro, vai ter que entrar. A ideia é que a gente possa desburocratizar mais, essa coisa possa ser mais online, mais... Porque a embaixada estava criando um sistema online... Pois é, para facilitar mais rapidamente, para evitar o deslocamento. Acho que hoje, para facilitar a vida das pessoas, a gente precisa trabalhar... E esse processo online já está pronto? Está em andamento, né? E se você elimina, então, a etapa que o brasileiro hoje que está aqui e quer validar o seu grau de ensino, ele precisa ir até uma escola e apresentar esse documento depois de ter essa etapa da embaixada. Então, isso elimina... Elimina. Isso vai facilitar... O mesmo ano equivalente no Brasil será reconhecido aqui, automaticamente, aqui em Portugal. E automaticamente... Tem uma tabela de referência aí. Isso, tem uma tabela... É a tabela mais simples de fato, uma tabela de existir, na verdade. Você fala muito complexo. Mas, Miriam, você me permite agora... Em relação ao ensino superior, por exemplo, no ensino superior, as pessoas enviam as notas para as universidades, demoram anos e cobram 600 euros. No mínimo... Onde é que isso vai acontecer na Unicência? É, esse nós estamos... Também, ontem, inclusive, na reunião com a ministra da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior aqui de Portugal, nós discutimos sobre isso. Primeiro, nós queremos revalidar... Retomarmos o acordo que nós tínhamos aqui em Portugal em formação de professores. Nós temos a CAPES, que é a nossa Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Nível Superior no Brasil, que quem financia, quem são os nossos bolsistas estrangeiros, são todos financiados pela CAPES do Brasil no exterior, tanto postos de mestrado, doutorado, pós-doutorado. E a gente quer dialogar dois acordos importantes aqui com Portugal. O primeiro é retomarmos a formação de professores brasileiros aqui em Portugal. Nós temos centenas de acordos de cooperação entre universidades brasileiras e universidades portuguesas e também a revalidação também dos cursos de nível superior. Essa é uma etapa que nós queremos agora. E vamos discutir para ver se na próxima cimeira, no ano que vem, a gente possa tratar dessa questão. Para vocês terem uma ideia, desde 2018 está sendo discutida a questão da revalidação do ensino básico. Então, agora nós queremos iniciar um processo também de... Eu sei qual é a burocracia hoje é enorme e também os custos também para isso. Essa foi uma discussão que nós tivemos ontem com a ministra. Mas mais que a burocracia, o presidente Lula tem conhecimento que as próprias ordens profissionais daqui de Portugal dificultam e criam certas barreiras para evitar que os brasileiros acessem o ensino superior e exerçam a profissão. É, eles não querem concorrência e os brasileiros são os mais atingidos. Tudo isso é pactuação, é diálogo e nós vamos procurar construir. Mas há espaço para isso? Claro, claro que há espaço. E pode avançar esse processo? Sem dúvida. E quais profissões? Por exemplo, a gente vê restrição na medicina, esperava-se que essa unida validasse diploma superior de engenheiros, advogados, fonoaudiólogos, enfermeiros e nada disso aconteceu. O processo não andou conforme, repito, são praticamente pouco mais de, menos de quatro meses do governo, então nós vamos precisar dialogar um pouco mais para que a gente possa avançar nesse processo do ensino superior. Porque a gente percebe uma indisposição do governo português de comprar briga com as ordens. Havia também, de certa forma, no ensino básico, mas nós conseguimos avançar. E agora vamos trabalhar, e não tenho dúvida que o Brasil e Portugal são países irmãos. E acho que há uma boa vontade de ambas as partes para que a gente possa avançar também no ensino superior. Houve alguma definição em relação ao uso do português do Brasil no sistema de ensino aqui? Porque não há uma regulamentação clara sobre qual é a regra que pode ser usada. Então há muitos casos de professores que penalizam estudantes brasileiros que escrevem no português do Brasil. Houve alguma conversa nesse sentido? Não, nós não aprofundamos esse debate. Mas será um tema que eu vou levar para que a gente possa discutir. Não foi levantado ontem, não. Ela perguntou um aspecto de uma dúvida das escolas, mas eu queria aprofundar mais em relação mesmo à violência. Porque aconteceram casos e realmente viviam, de fato, contra crianças brasileiras em escolas, crianças mesmo. Então, esse assunto da violência nessas escolas foi debatido? Nós relatamos um pouco do que ocorreu recentemente no Brasil, no diálogo com a ministra e com a equipe do governo. Isso tem sido um fenômeno não só no Brasil, mas mundial. E o Brasil sofreu muito ao longo dos últimos anos. O estímulo à violência, ao ódio, à intolerância, ao armamento. E, recentemente, nós tivemos episódios tristes no Brasil e lamentáveis. E houve toda uma mobilização do presidente da República, convocando todos os governadores dos estados, os poderes, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Porque essa é uma questão que envolve uma série de aspectos, envolve um problema seríssimo, que é a regulamentação das mídias sociais, das mídias digitais. Hoje, há grupos digitais que estimulam o ódio, a violência, a morte, e precisam ser regulamentáveis, precisam ser punidos. Houve uma operação, fortemente, nas últimas semanas no Brasil, pelo Ministério da Justiça. Centenas de pessoas foram presas, pessoas foram conduzidas à delegacia para responder processos. Houve toda uma mobilização também na comunidade escolar, numa campanha de pais nas escolas. E escola é espaço de proteção de pais, de acolhimento, de valorização de professores. Nós estamos nesse movimento e também um fortalecimento no programa de assistência à saúde mental, de apoio psicossocial às escolas, com o governo, inclusive, o presidente Lula, disponibilizou mais de 3 bilhões de reais para que a gente possa ter infraestrutura para as escolas para garantir segurança, para a contratação de pessoal na área psicossocial, de psicólogos, assistentes sociais. Um trabalho também com o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça em relação à justiça restaurativa, que é uma ação dentro das escolas que estimula o ciclo de construção de pais, de mediação de conflitos. Então, há uma série de ações hoje. O Ministério da Educação criou orientações para as escolas, uma formação de professores. Nós estamos discutindo, inclusive, incluir uma disciplina optativa de cidadania digital, não só para professores, como para alunos nas escolas públicas e privadas no Brasil. Cidadania digital, acho que é importante a gente poder estudar um pouco sobre isso, não só os professores, mas também os nossos alunos, na importância da conectividade, na importância do acesso às redes digitais, mas as redes digitais que sejam pedagógicas, orientativas, tanto essa tem sido uma discussão importante. Então, nós debatemos muito sobre essa questão, dos fatos ocorridos, que não é um fato isolado no Brasil, mas é um fato que tem ocorrido recentemente. Do reconhecimento, só uma dúvida muito prática. Sobre o apostilamento de AIA, que é uma das etapas que precisa para entregar o ensino escolar, isso vai continuar? Porque é uma coisa que, assim, a pessoa já tem que trazer apostilado, porque não tem que fazer aqui em Portugal. Isso vai mudar ou não? Bom, eu, sinceramente, não sei responder diretamente a esse ponto, mas eu vou lhe dar essa resposta daqui a pouco. Ok, obrigado. Ministro, nisso desse mês, o senhor decidiu suspender o cronograma de implementação do novo ensino mesmo. Gostaria de saber se houve alguma decisão nesse sentido, porque a suspensão foi por 60 dias, né? Então, já foi discutido algo a esse respeito? Não, a orientação que nós demos foi, inclusive, a partir de um documento realizado no grupo de transição do presidente Lula. O ensino médio foi iniciado, a implementação, no ano passado, em 2022, no primeiro ano. A decisão foi abrir uma grande consulta pública, uma discussão, ouvindo professores, ouvindo a comunidade acadêmica, ouvindo estudantes, ouvindo secretários estaduais, aliás, também os estados, porque no Brasil quem implementa o ensino médio são os estados. O Ministério da Educação tem a responsabilidade de conduzir a política. Há problemas na implantação, nós estamos no segundo ano da implantação do chamado novo ensino médio. Há um problema sério na implantação dos itinerários, e algumas escolas conseguem, uns estados avançaram mais, outros não. Algumas escolas conseguem oferecer itinerários para os alunos, outras não, menos itinerários. Então, há uma necessidade de readequação e revisão da implementação, não só do cronograma de implementação, porque a gente pode prejudicar os alunos na aplicação do Enem, que já estava previsto para 2024. Então, a nossa decisão foi abrir uma consulta pública, que está aberta desde o 8 de março. Estamos realizando seminários, consultas, pesquisas, workshops, enfim, com especialistas, isso participando, representando o Fórum Nacional de Educação, do Conselho Nacional de Educação, os secretários estaduais da educação de todos os 27, 26 estados e do Distrito Federal do Brasil. E nós suspendemos a implantação no calendário, por enquanto, até que a gente possa concluirmos aí. Nós temos 90 dias para concluir o relatório final. Bom, nós estamos praticamente com um mês, 40 e poucos dias da portaria, do decreto, então nós vamos agora avaliar até o final. A partir dos 90 dias, nós vamos ter mais 30 dias para o relatório final, para que a gente possa apresentar as conclusões do presidente, para que a gente possa tomar uma decisão coletiva, repito, com muita responsabilidade, sem prejudicar os estudantes brasileiros. Por isso, nós já suspendemos a questão do Enem. O Enem, esse ano, vai ser o Enem normal, não haverá mudanças para esse ano de 2023. E já estamos fazendo essa antecipação, essa discussão, exatamente para decidirmos como será o Enem, que é o Exame Nacional para 2024. Mas isso não prejudica também os alunos que já estavam em escolas e colégios, que já implementaram o Enem, como o senhor mesmo disse isso de uma... É como nós ainda estamos no segundo ano de implementação, e esse ano ainda não havia mudança, não é nem só no final do terceiro ano do ensino médio, a decisão foi exatamente suspender, avaliar, para que a gente não pudesse perjudicar a grande maioria dos alunos... Então não vai ter duas decisões do Enem, que acho que semana passada o senhor vai falar que poderia ter duas... Eu coloquei que se houvesse a necessidade de ocorrer duas versões em 2024, nós faríamos para não prejudicar nenhum aluno, porque qual é a grande reclamação por parte de alunos e por parte de professores? Quando foi criada a Base Nacional Comum Curricular, houve uma redução de carga horária. Então houve redução de carga horária em algumas disciplinas. Então há uma demanda muito forte para o retorno dessa disciplina na Base Comum Curricular, e uma redução dos itinerários. É claro que tem um segmento que defende a revogação por completo, mas acho que temos que fazer uma avaliação para saber os pontos positivos e o que é necessário para a gente melhorar a determinação do presidente e que a gente quer implantar o melhor ensino médio possível para a juventude, os jovens no Brasil. Por hora o Enem não muda, o Enem já não ia mudar em 2023. A mudança seria em 2024, que seria o terceiro ano da implementação já do terceiro ano do ensino médio. Portanto, no final do ano já teremos um novo ensino médio, a partir já do novo, aliás, novo Enem a partir do novo ensino médio. Como foi suspenso, por enquanto, se mantém o mesmo exame nacional no ensino dos estudantes brasileiros. 2023, 2024 ainda não... A partir do relatório final dessa discussão, nós vamos definir como será o Enem em 2024. Ministro, só para reiterar, então, que os senhores vão discutir isso durante 30 dias, né? Do dia 8 de março, por 90 dias, nós criamos o grupo, a comissão para fazer a consulta pública, né? Que reúne, repito, especialistas, secretários estaduais, Conselho Nacional, Ministério da Educação. E suspendemos 60 dias a implantação do... Porque já estávamos com 30 dias praticamente do grupo. Então, praticamente coincide os 60 dias de suspensão da implantação do calendário esse ano com os 90 dias do grupo de trabalho que está trabalhando nessa questão da avaliação do novo ensino médio. Ok? Obrigado, obrigado. E sua agenda aqui, senhor? O que mais que tem na agenda que vai ser bom para o Brasil? Não, nós vamos agora participar da entrega amanhã, na homenagem ao nosso querido Chico Buarque. E eu vou acompanhar o presidente, a Madriga, onde nós vamos também assinar alguns acordos importantes também com aquele país. Semelhantes de Portugal? Semelhantes. Mas é de equivalência também? Não, são outros... Não pode ser, Paulo. Não devo. Tá bom? Vou coerirão. Retornando aí ao nosso comédio, né? O governo, até o senhor que eu vou te falar agora, ele se recusa a falar em revogação, né? Ele insiste numa revisão dele. Então, a questão é por quê, assim? Não, primeiro, deixa eu falar uma questão importante. Eu fui governador do meu estado durante oito anos, no Ceará. Esse foi um dos motivos que talvez o presidente me convidou para ser ministro, pelos resultados que o Ceará alcançou na educação nos últimos anos. Nos últimos quatro anos, o Brasil praticamente foi muito omisso com o governo brasileiro na educação do nosso país. O MEC foi omisso no diálogo com os estados, com os municípios, foi omisso na pandemia, né? E o que nós estamos fazendo é reconstruir no Ministério. Para vocês terem uma ideia, uma das mais importantes políticas do Brasil é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Seis anos sem um reajuste. Aliás, o ex-presidente da República vetou a aprovação do reajuste do Congresso Nacional e o Brasil voltou ao mapa da fome. E essa foi uma das políticas importantes, segundo a FAO, que tirou o Brasil do mapa da fome. O presidente já reajustamos, desde fevereiro já pagamos o reajuste, corrigido por toda a inflação dos últimos seis anos da merenda escolar, da alimentação escolar no Brasil. Dez anos sem reajuste de bolsas, de pesquisa, de doutores, de pós-doutores, de mestrado, de permanência na universidade. Ampliamos as bolsas sustentais e atualizamos também com reajuste até de 75% das bolsas da Capes. Da mesma forma, nós encontramos o Ministério com quase 4 mil obras paralisadas e inacabadas. O governo do presidente Lula já pagou esse ano mais do que todo o ano de 2022 do governo passado nas obras para que elas não paralisem mais. E dia 3, agora, ele vai assinar uma medida provisória que vai permitir que obras inacabadas e paralisadas, que tenham seus contratos vencidos, serão obras atualizadas, os contratos retomados, para que a gente possa concluir todas as obras que estão paradas. Se vocês terem uma ideia, só de creche são 1.300 obras. Os cursos de medicina também, todos estavam em moratória e foi o período que mais abriu vaga de medicina privada no Brasil. O Fórum de Educação também tinha sido suspenso. Então, é um conjunto de ações que nós temos tomado nesses últimos 100 dias, aliás, inclusive com a retomada da recomposição orçamentária das universidades e institutos federais. Os senhores sabem que foram cortados os orçamentos das universidades nos últimos quatro anos. Agora, semana passada, o presidente anunciou um aumento de 2,4 bilhões de reais nos orçamentos das universidades e institutos federais do Brasil, a retomada de obras. Então, é uma reconstrução do MEC e uma discussão. O governo do presidente Lula tem pautado sempre no diálogo. A construção de qualquer política pública precisa ser pautada no diálogo e na construção coletiva. E o ensino médio tem impasse, tem problemas, questões pela própria Central Nacional, por parte da representatividade dos professores, problemas pelas entidades estudantis, já recebi todos. E ouvindo os secretários. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, os secretários estaduais de educação no Brasil fizeram um ofício, uma carta, pedindo para que não revogassem. Pedindo para que corrigissem os problemas, melhorassem a implantação. O Ministério foi omisso na implantação do ensino. Aliás, tivemos uma pandemia e o Ministério foi omisso na capacitação, na infraestrutura, no apoio, na orientação. Então, é esse debate que nós estamos fazendo. Nós não queremos nos precipitar em nenhuma decisão para não correr risco de prejudicar não só o que é mais importante, que são nossos alunos e estudantes no nosso país. Então, todo o debate, como, por exemplo, também a formação inicial de professores. Não sei se vocês viram o resultado do Enad, que avalia a qualidade dos nossos formandos nas nossas universidades. Os 16 cursos de licenciatura que nós avaliamos, a nota média foi 4,5, pedagogia 3,6. Então, o que nós fizemos? Convocamos as universidades públicas e privadas para avaliarmos que a qualidade da formação inicial dos nossos professores no Brasil está muito ruim. Então, nós estamos construindo uma política agora, porque são esses professores que estão indo lá para o ensino básico, no ensino fundamental e no ensino médio do Brasil. Então, é um conjunto de ações que a gente tem feito hoje, mas, repito, partilhadas e discutidas com todos os setores que executam as políticas lá na ponta, que são os estados e municípios brasileiros. Essa foi a entrevista coletiva com o ministro da Educação, Camilo Santana. Ele integra a comitiva do presidente Lula a Portugal. Continue bem informado com a gente aqui na TV Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho